Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não É Podcast e para você poder acompanhar esse episódio completo está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Sim, eu sei um pouco, mas ninguém gosta de falar sobre isso, né? Mas eu descobri, descobri por causa de trabalhos de desobsessão. Tinha muita gente me perseguindo, já fui padre algumas vezes, já fui judeu, já fui viking. Então já aprontei para burro e aí a frase que eu coloquei aqui, vamos lá, Brunão, me ajuda ali aqui. Bora! O Andrinho te falou que você tinha sido monge. Monge? É, várias vezes como padre. E aí eu levava as freiras atrás da igreja para conversar, pegava o dinheiro da igreja. Essa é do espiritismo? Não, peraí. Você lembra de como que era? Ele mandou aqui no zap zap. Não está em outro papel, será? Não, não. O que? Ali sobre os livros, ele queria achar a frase. Aqui, ó. Lê aqui para mim, por favor, Bruno. Prejudicou no coletivo? Prejudicou no coletivo, resgate é no coletivo. Pode continuar? Não, só isso aqui. Então, uma vez estava querendo saber, eu e meu irmão, está assistindo lá o Ivan, um abraço. Precisa vir aqui. Também é médium, tem clareza, trabalha comigo com apometria. Nós estávamos perguntando, deu muita coisa errada na nossa vida, né? Muita, 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 muita. A gente perdeu comércio, casa, tá? Muita coisa. Vamos estudar a obsessão, por que tem espírito nos perseguindo. E aí um espírito falou assim, ó. Prejudicou no coletivo, quer dizer, em quantidade, tem que corrigir no coletivo. Não adianta você matar 100 pessoas e depois dar uma cesta básica. A cada seis meses, pode dizer, eu estou fazendo caridade. Não vai resolver nada. Está devendo um milhão no banco, não adianta ir com 100 reais. Você tem que ir com um milhão para quitar a sua dívida. Então, prejudicou no coletivo, tem que pagar no coletivo. Há dez minutos atrás, ele me perguntou aqui, ó, se você sentia saudade do mosteiro. Aí eu falei, mosteiro? Eu não lembro de nada. Aí ele falou assim, ele era um monge. Eu não lembro, mas quando eu fazia, quando eu fiz o curso de reiki, não, primeira vez que aconteceu isso, vamos falar coisas pessoais aqui. Primeira vez que eu ouvi dizer que eu era padre, eu nem estudava muito espiritualidade. Estava fazendo cursinho. E aí um professor de história olhou para mim, eu fiz uma pergunta, ele falou, fala padre. Padre, eu tinha uma repulsa pela igreja. Porque onde a gente erra, a gente vem com receio de errar do mesmo jeito. Então você vem com medo. Você quer afastamento, né? Eu tinha medo, né? Por que será? Eu não me sentia bem. Por que esse professor, o nome dele era professor Medina, no universitário? Curso universitário. E eu falei, por que será que ele fala isso? Tá, passou anos, fui fazer reiki, a pessoa que me iniciou falou, Ricardo, eu estou te vendo numa igreja medieval, você era um padre. Tá, segunda vez. Uma vez eu tive uma retrocognição. Oi, tudo bom? Eu tive uma retrocognição e me vi, eu saí fora do corpo e me vi dentro de uma igreja, duas vezes já. E aí eu olhei para mim, eu estava com marrons de monge, caputino assim, tudo marrom escuro, eu vi que eu estava descalço, e aí eu sou muito racional, né? Então eu olhei e falei, o que é isso? Eu descalço? Eu nunca estou descalço, né? Nem dentro de casa, eu fico tirando. Por que que... Aí eu vi aquela roupa marrom, fui subindo, tudo fechando aqui, eu olhei e eu estava dentro de uma igreja. Aí eu relembrei tudo, eu vi as pessoas lá dentro da igreja. É um monge mesmo, só pra lá. É. Legal, legal. Manja, hein? Entende. Ele já teve um processo de queim, já. É, legal, legal, legal. Vamos conversar bastante. Lá do seu pro saco. É. Então, várias vezes.